Muito boa noite, torcedor fantástico! Boa madrugada, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse jogo. Eu sou o Vanderlei Corrêa, sou jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos. Vamos falar de Santos? Porque aqui, aqui a gente fala do Santos. Ressaquinha boa, né? Vitória de 2x0, dois gols do Raniel, o Ranigol. Um jogador que se deu muito bem aí com a camisa do Santos, por enquanto, já vem mostrando no seu cartão de visita aí, na segunda participação dele. O Renier também fez a sua estreia, né? E depois foi interessante, eu assisti depois, não assisti obviamente na hora, porque eu tive que fazer a live. E ontem eu tive um problema técnico aqui de internet, essas coisas, não está bem resolvido ainda, mas vamos lá. Vamos tentando ver se a gente vai tocando a vida aqui. E eu não acompanhei a entrevista do Jesual, eu tive que assistir agora. E as pessoas insistem em querer, né? Eu não vou também ficar criticando o trabalho dos colegas, né? Porque tem umas perguntas assim, às vezes o jornalista tem que perguntar, mas às vezes ele tem que se lhe ouvir um pouquinho, ele já presta atenção, ele evita de fazer uma pergunta. Ele tem que mostrar que ele está fazendo uma pergunta. E o técnico explicando certinho, falou do jogador, tipo, ah, o que você vai fazer para jogar? Você acha que ele vai falar? É óbvio, né? Óbvio durante. Não, meu amigo, eu não vou te falar como que eu vou fazer para jogar com o Corinthians. Nem conheço a equipe do Corinthians de novo, tenho que focar na minha equipe aqui, tenho que fazer isso aqui, né? E acho que é isso. E o Jesu aos poucos vai conhecendo, ele já estava bem mais, agora ele já está mais, já não está com muito cara de bons amigos. Até porque já era tarde, né? O jogo acabou ontem, ele foi dar a coletiva, já era nove horas. Mas, cansado, uma vitória e o time agora já estressando, né? Estressa um pouquinho. E agora tem o jogo contra o Corinthians, que é um clássico. Para esse clássico, vamos falar um pouquinho aqui das voltas que o Santos pode ter. O Santos pode ter a volta do Soteudo, o Soteudo que já voltou ao Brasil, deve treinar nesse sábado e pode ficar à disposição para fechar o ataque ali, juntamente. E agora, acho que com o Ramiel e o Marinho, como está fora, talvez o Sacha, quem sabe o Taílson. Vai depender, pode ser até o Renier, enfim, depende, né? Vamos ver o que o nosso Jesu vai montar aí para esse jogo de domingo contra o Corinthians. Só uma coisa, tá? O jogo de domingo contra o Corinthians é a quarta partida do Santos. O Santos vai jogar um clássico fora de casa. Vai jogar na casa do Corinthians. Ah, mas o Corinthians está pensando ali... Meu amigo, é um clássico. Por que que eu estou falando isso para você? Eu não estou preparando para nada, não. Estou só falando para vocês o seguinte. O torcedor, tudo bem. Você não gosta de perder clássico, você não gosta de perder jogos, você não gosta de perder nada. Então, principalmente, ainda mais perder para o Corinthians. O que eu sempre falo aqui, ganhar é bom. Ganhar bem é melhor ainda. E ganhar do Corinthians é muito melhor ainda. Só que o contrário também. Perder para o Corinthians não é bom. É ruim. A bala, mexe. Dependendo como é a derrota, então, meu Deus do céu. Nossa, chega... Você fica azedo, cara. Eu, principalmente, sou assim. Mas eu sou um jornalista, eu tenho que ter serenidade nesses momentos. Por isso que eu estou falando para vocês. Se, dependendo do resultado que acontecer, gente, calma. Mais uma vez eu pedi para vocês, calma mais um pouco. O time está evoluindo, técnica e fisicamente. O Gesso deu mais uma aula na coletiva. Ah, mas a intensidade, meu amigo, a intensidade é o seguinte. O time tem que ter o poder de reação quando recupera a bola. Aí sim. Não confunda isso com jogar para trás. Jogar defensivamente. O time vai evoluindo. A partir do momento que o time vai crescendo fisicamente, as coisas vão acontecendo. O próprio Evandro deu uma entrevista falando depois da adaptação. Que é uma adaptação. Porque eles jogavam no estilo. E agora estão mudando. Aos poucos vai mudando. Não muda da noite para o dia. Não é só virar a chave igual 110 e 220. Não é assim que funciona. Mas por que eu estou falando tudo isso? O Santos pode vencer. Tem três resultados. Pode empatar, pode vencer ou pode perder. E o empate ou uma vitória fora de casa tem um bom resultado. E às vezes até uma derrota. Claro, ninguém gosta de perder. Mas se perde por um a zero, dependendo como perde. Bola na trave, aquela coisa e tal. A gente fica chateado. Mas você vê que o time está indo para cima. Eu, pelo que eu vi, um pouquinho que eu vi de Corinthians, por enquanto. É um time que está em formação também. É exemplo do Santos. Tem um Thiago Nunes, que no ano passado empatou uma e ganhou outra do Santos. Empatou uma por uma a uma e ganhou uma de um a zero. Era o outro técnico, que era o Sampaoli. Mas enfim, ele é mais aguerrido um pouco. O Corinthians vende derrota para a Ponte Preta. Tudo bem, eles estão focados na Libertadores da América. Mas não é legal perder clássico. Ainda mais em casa. Então, gente, é um clássico. Tudo pode acontecer. Acho que não tem favorito. Está 50-50 ali. Por mais que o Corinthians vá jogar em casa. Mas o Santos também vem no embalo aí agora. Então é a expectativa. O jogo será às 11 da manhã. Tomara que não esteja tão sol. Eu já falei isso umas três vezes. Mas eu vou repetir. Porque o sol prejudica, na verdade. Se for um sol muito forte, ainda mais. Imagina o segundo tempo. Quase uma hora da tarde você jogando. Se o Soteu não vier, vai ser bom. Vai ter uma correia. Ele pode rabiscar a zagueirada no Corinthians. O Corinthians também tem problemas. O Ramires não vai jogar. Tem um entorce no joelho. Tem vários jogos. O Pedrinho está com a seleção. Tem vários jogadores fora aí também. Então não é só o Santos que tem problemas. Problemas todos os outros não tem. O jogo vai ser quente para todo mundo. Todos os Santos com o Corinthians. O Gramado está muito bom. O Gramado do Itaquerão. Está muito bom. Porque eu sobrevivei por lá nessa sexta-feira. Está muito bom o Gramado. Vamos aguardar. Vamos aguardar e torcer. Deixa eu falar de dois assuntos para vocês aqui. Mas antes eu quero falar o seguinte. Que eu estive nessa sexta-feira. Tive o prazer e a honra de almoçar com dois grandes amigos. Oswaldir Rebeck, que é palmeirense. Foi meu chefe, meu diretor já. E o Hélio Mendonça, que também foi meu diretor. Um é São Paulino. O primeiro é palmeirense. E o segundo é São Paulino. A gente foi almoçar na Casa Portuguesa. A Casa Portuguesa é um restaurante de comida portuguesa, obviamente. Comer um bacalhau. Eu adoro bacalhau. E em homenagem ao Gésio, em homenagem ao meu aniversário, que foi essa semana, eu marquei de almoçar com esses amigos na Casa Portuguesa. Fica ali na Cunhagago, do bairro de Pinheiros, em São Paulo. Quem não conhece, deixa eu até pegar o endereço para vocês aqui. 656. Por que eu estou falando desse restaurante? Eu paguei, tá? Não foi de graça, não. Ganhei um vinho de presente do meu querido José Cláudio. Que ele é, além de paranaense, meu conterrâneo, pé vermelho igual a mim. Ele é santista. Torcedor do Santos. Chega lá, ele começa a falar do Santos. E começa a falar, e se empolga, e vai embora. Mas o restaurante, ele está há seis meses com esse restaurante. Eu já gostava desse restaurante, mas agora mudou. Está com a direção dele agora. Ele está há seis meses com esse restaurante. Convido a vocês. Quem não conhece, vá. casaportuguesa.com.br Acesse aí, se fique no bairro de Pinheiros, ali na Cunhagago, 656. Tem o telefone aqui, que é o 98735-3635. Repetindo para vocês, 98735-3635. Para quem gosta de bacalhau, bolinho de bacalhau, alheira. Meu amigo, é o local, viu? Uma carta de vinhos que, ó... Maravilha, maravilha. José Cláudio, obrigado aí, viu? Pela companhia, obrigado pela participação, bateu o papo com a gente aí. Gastou um tempinho conosco ali, batendo um papinho. Mas, enfim, estava maravilhoso o bacalhau. Vamos voltar a falar de Santos agora, porque é o seguinte. Rodriguinho, ex-jogador do Cruzeiro, já está sem vínculo com o Cruzeiro. Está praticamente fora do Cruzeiro já. Saiu, parece que... Não sei se vai para a justiça, mas, enfim, não joga mais pelo Cruzeiro, porque não quis aceitar a redução salarial. Esse jogador interessa para o Santos. Já teve uma conversa, o Santos parece que estão vendo a questão salarial, porque o salário dele não é pouca coisa. Ele parece que tem em torno de 600 ou 700 mil o salário dele lá. Não dá para o Santos pagar isso. Agora, se ele reduzir um pouquinho, interessa para o Santos. E eu acho que é interessante para ele também. Para o Santos interessaria muito, porque ele é um cara que joga mais na esquerda, ali naquela meiuca na esquerda. Poderia formar uma pareja com o Carlos Sánchez, no meio campo ali. E ali você tem também o Pituca, tem o Alisson e também o Jobson, que jogou bem, rapaz. Parabéns ao Jobson. Só que o Gesu falou do Jobson também na coletiva, que é um jogador que tem um potencial muito grande, mas que ele precisa, tem um físico, mas que ele precisa entender e tomar umas decisões mais certas. Que ele, de vez em quando, aí cai um pouco naquilo que o Sampaoli falava no ano passado. Ele não conseguia entender muito a forma de jogo. Acho que é uma questão de inexperiência com um pouco de rodagem. O Jobson pode crescer muito na mão do Gesu Alto. E eu creio nisso, viu? Ele jogou muito bem ontem. O próprio Evandro jogou demais. O meio campo jogou muito bem ontem, né? Então, o que acontece? O Rodriguinho pode ser uma opção para o Santos, desde que o Santos tenha um problema de folha salarial. O Santos está em negociação, precisa se livrar, agora eu vou falar a verdade, precisa se livrar do Eva o quanto antes. Esse cara já está fazendo mal para o Santos. Então, se pintar uma proposta, tem que negociar e se livrar logo, perder e vai. Bola para frente. O próximo é o Brian Ruiz. Brian Ruiz, serve para jogar? Não serve. Então, meu amigo, vem cá, vamos dar um jeito. Vamos fazer um empréstimo. Já faz um empréstimo e já se livra desse cara. Porque não tem cabimento você ficar com o cara ganhando 500 mil reais e o cara usando o clube como um spar, como diz o meu amigo Felipe Hipólito lá de Jundiaí. Tem que acertar com o cara, tem que pagar. É isso, cara. Paga e se livra do cara. Não adianta. Olha, tem coisa que sai mais barata, você fazer uma conta e pagar e se livra daquilo. Porque aquilo vai contaminando o ambiente. Ele parece ser um cara que é bom caráter e tudo. Mas assim, se ele não serve para jogar, então não dá para ficar ali também, né? O Santos tem que tomar vergonha na cara e resolver logo isso. Igual o negócio do Jean-Lucas, que eu comentei ontem na live, comentei no vídeo de ontem também. O cara entrando na justiça para querer receber. Enfim, acho que não é por aí. Então é o seguinte, se o Santos consegue negociar o Cueva e consegue também se livrar desse salário do Brian Ruiz, dá para trazer sim o Rodriguinho. E eu acho que é uma peça importante. O Santos está tentando trazer também o Ayrton Lucas, que é um lateral esquerdo, que está jogando na Europa. O Santos busca aí, está lá na Rússia. Enfim, o Santos está tentando buscar e fechar com esse jogador aí. É uma possibilidade também. Bom, aí, se o Santos fecha com esses dois jogadores aí, você já começa a dar um corpo e dar uma segunda opção para cada posição que você tem ali no Santos Futebol Clube. E tem a molecada, né? Tem a molecada. Tem o Renier, tem o Taílson, tem o Renier, tem outros jogadores. Estão me perguntando sobre o Lucas Lourenço, sobre o Meninos da Base. Tem muitos jogadores aí. Deixa eu mandar os alôs aqui, porque esse final de semana, nesse sábado, tem vídeo. Tem mais um vídeo nesse sábado. Eu vou gravar um vídeo nesse sabadão aqui. Então, vocês fiquem atentos aqui, que vamos já falar sobre escalações, sobre o possível time que vai enfrentar o Corinthians desse domingo. Então, eu vou mandar um abraço aqui para o Wagner Correia, que não é meu primo, mas é Correia também. Para o Jefferson Corleone. O Romulo Alencar, o Regis Santos Silvério. Toda pessoa que tem Santos, eu já gosto, viu? O Regis. O Júnior Oliveira, o Gabriel Ataíde. Um Feio. Comenta todos os meus vídeos. Obrigado. Fala o teu nome aí, que fica mais fácil. Éder Gomes. Está dizendo aqui... Ah, o Éder Gomes está me parabenizando aqui pelo canal. Muito obrigado, Éder. Muito obrigado aí pelas suas palavras aqui. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Quem quiser agora, quiser mandar... Coloca a cidade de onde você está falando, que eu mando um alô e mando um alôzinho para a tua cidade também. Fica mais gostoso, mais legal, não é? O Horácio Irá está sempre participando aqui também. O TH, é outro também que eu não sei o nome. O Thiago Regle. Jogador caro. Olha só o nome do cara. Jogador caro. O Crass. E para o Pedro Silva. Abraço para vocês. Obrigado pela participação de vocês aqui. Vice-versa Futebol Clube. Gosta dos meus comentários. Abraço aqui também para o Mar Morto. E o Lucas Lourenço. Está perguntando aqui, né? Molecada da base, né? Da categoria de base. Henrique Soares. O Alex da Torcida Jovem. Abraço também para o Cairo Cristiano. Para a Regina, primeira dama do Grupo Esleão do Mar. Para o Carlinhos. Abraço também para o Daniel. De mais um grupo aqui. Daniel Perondes. Abraço para o Emerson. Do grupo Meninos da Vila. Abraço também para o Diego. Para o Leandro Branco. Que esteve ontem na Vila Belmira. Acompanhando o Santos. Foi ver a vitória do Santos por 2 a 0. E todos aqueles que mandam abraço. Que pedem. Que comentam. Que opinam. Que concordam. Que discordam. Aqui se fala do Santos. Esse canal é de vocês, gente. Só participar aqui, tá bom? Amanhã eu falo sobre a live do domingo. Se vai ser no domingo mesmo. Se vai ser na segunda. Porque o jogo vai acabar uma hora da tarde, né? Então para não ficar aprendendo vocês também depois do almoço. Almoçar e tal. É possível que eu faça essa live da segunda-feira. Tá bom? Para a gente falar mais sobre Santos Futebol Clube. Gosta de bacalhau? Gosta de comida portuguesa? Você que está em São Paulo. Ó, eu recomendo, hein? Eu recomendo. Isso não é jabá, não. É uma recomendação de um santista. Vá no restaurante desse santista aqui. Que é a Casa Portuguesa. Fica ali na Cunhagago 656. Alheira. Todo o cardápio completo de bacalhau. Ali vai, ali que você vai ser muito bem atendido. Aceita todos os cartões. Pode pedir pelo iFood. Pode pedir do jeito que você quiser. Se você gosta de bacalhau, vai prestigiar. Vai lá. Tem uma bandeira do Porto. Eu até fotografei uma bandeira do Porto lá. Uma flâmula do Porto. Que vocês estão vendo por aqui. Casa Portuguesa. Vai lá. Fica ali na Cunhagago 656. No bairro de Pinheiros. Um forte abraço. José Cláudio. Obrigado aí. Obrigado a todos vocês que me acompanham. E amanhã tem mais vídeo para falar do Santos. Por quê? Para cima dele, Santos. Vamos para cima do Corintião do Ningo.